É o DJ Duraz, tá? É o DJ Matheus, caralho, Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, 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 é o melhor de São Paulo Bólinhas de queijo? 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 É o DJ Matheus, caralho, Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, 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 é o melhor de São Paulo A senhora é quem ela vem sentado A senhora é quem ela vem sentado Vem sentado Vem sentado Vem sentado Vem sentado A senhora é quem... Bolinhas de queijo Vem sentado 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 Vem sentado